Olá pessoal, tudo bom com vocês? Maravilha! Simpatia de hoje, simpatia do perfume, simpatia do nome dele ou dela no perfume. A gente vai fazer essa simpatia, você vai deixar essa pessoa doida por você, vai fazer os pensamentos dela ficar borbulhando, pensando em você. Essa pessoa não vai dormir, ela não vai comer, ela não vai namorar, ela não vai ter cabeça para outra pessoa, ela não vai entender porque ela não para de pensar em você, ela não vai entender porque os desejos dela é só por você, porque fazendo essa simpatia ela não vai ter desejo por mais homem nenhum, mulher nenhuma, ela vai ficar doida correndo atrás de você. E aí é só você esperar que essa pessoa volta e volta de arrasto, tá pessoal? Pessoal, eu vou explicar para vocês como que faz essa simpatia, mas primeiro eu quero que vocês deixem um like aí no vídeo, tá? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e como eu sempre digo aqui, o bom fica para o final. Então assista esse vídeo até o final porque no final tem uma surpresa para vocês. Então quem assistiu o vídeo até o final vai ver a sua surpresa, quem sair fora antes não vai ver, tá? Então assista até o final. E outra coisa, quem quiser colocar um nome nas orações, pode colocar um nome aqui embaixo nas orações que todo dia eu coloco o nome de vocês na oração. Então se você está precisando de alguma coisa, coloque o nome de vocês, está passando por algum problema? Coloque o nome de vocês aqui na oração, tá? Aqui embaixo, né? Que à noite eu faça orações para vocês. Se vocês têm algum parente, algum amigo que está precisando de oração, coloque o nome dele aqui também que eu vou orar por vocês, tá? E aí pessoal, como que a gente vai fazer essa simpatia? A gente vai pegar um papel em branco, tá? E a gente vai escrever o nome da pessoa sete vezes, tá pessoal? Como eu sempre coloco, fulano de tal, né? Então não colocar o nome de ninguém, porque aqui é só uma demonstração, tá? E aí você vai vir aqui, vai escrever o nome da pessoa amada sete vezes, tá? E depois você vai vir e vai escrever o seu nome por cima sete vezes também, ó. Sete vezes. Sempre, pessoal, não vá fazer por fazer, tá? Está escrevendo o nome, você está concentrado, você está imaginando essa pessoa pensando em você, você está imaginando a cabeça dessa pessoa já louca por você, a cabeça dessa pessoa virada por você, essa pessoa já não comendo, não bebendo, louca atrás de você. Feito isso, pessoal, você vai pegar o seu perfume, tá? É o perfume que você vai acostumar a usar, não vai comprar perfume, usa o seu, tá? De preferência aquele que vocês usavam juntos, né? Então se tiver o perfume dele, melhor ainda. Vem aqui, pessoal, e borrifa sete vezes, tá? Eu vou borrifar só uma vez, né? Porque aqui é só uma demonstração, tá? Mas você vai... Você vai borrifar aqui sete vezes, tá? E depois a gente vai dobrar esse papel sete vezes, tá, pessoal? Um, dois, três, sempre concentrado, não deixa de dar o like, tá? Isso, dá o joinha para ajudar o canal. Sempre concentrado, sempre pensando nessa pessoa, né? Não deixa os pensamentos desviar, não deixa o pensamento vaiar, tá? E aqui a gente vai dobrar, dobramos seis vezes, mais uma sete. Vai ficar assim, ó, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar, se você for mulher, você vai pegar esse papel e vai colocar no seu seio e vai andar com ele durante o dia. Ah, mas eu não quero andar com ele no seio, não. Então coloca dentro da sua bolsa. Ah, mas eu não tenho bolsa. Coloca dentro da sua carteira. Ah, eu não ando com carteira, eu coloco dentro do seu bolso. Não tem problema, tá? Anda com isso durante todo o dia, tá? Chega em casa, tira, coloca num cantinho. No outro dia você coloca de novo dentro do bolso, dentro da carteira, dentro do seio. Se for o homem é a mesma coisa, coloca dentro da carteira, coloca dentro do bolso, tá? Se quiser colocar dentro da cueca, pode colocar dentro da cueca. Mulher, se quiser colocar dentro da calcinha, pode colocar dentro da calcinha. Não tem problema, tá? O importante é que você ande com esse papel durante sete dias, tá? Andou com esse papel durante sete dias, acabou, você vai pegar, vai jogar esse papelzinho fora. A simpatia já foi concluída, já tá pronta, tá? E, com certeza, essa pessoa já vai ter voltado, porque ela vai ficar vidrada, ela vai ficar louca atrás de você. Ela vai ficar doida, os pensamentos dela vão ficar doida por você. Ela não vai ter olhos pra mais ninguém, ela não vai ter pensamentos pra mais ninguém, ela não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir estudar, ela não vai conseguir dormir, ela não vai conseguir comer. Então, ela tem que voltar pra você, porque os pensamentos dela só tem em você. Tudo que ela vai fazer, ela pensa em você. Ela vai pegar um ônibus, ela pensa em você. Ela vai entrar no carro, pensa em você. Ela começa a trabalhar, tá pensando em você. Então, ela vai ter que voltar pra você. Os pensamentos dela vão ficar todos atrapalhados, só pensando em você. Essa simpatia, pessoal, é uma simpatia poderosa, é uma simpatia muito forte e fácil de fazer, porque perfume todo mundo tem em casa, papel todo mundo tem, caneta todo mundo tem. Então, simpatia fácil, simpatia poderosa, que todo mundo pode fazer. Então, faça essa simpatia, que eu tenho certeza que você depois vai vir aqui e vai comentar pra mim aqui embaixo. Olha, simpatia boa, simpatia forte, fiz, deu certo. Como eu disse, o bom fica pro final. E aqui, o que acontece, pessoal? Todo final de mês, eu estou sorteando um trabalho, porque eu faço vários tipos de trabalho. Eu faço trabalho amoroso, trabalho de amarração, trabalho de união de casal, de separação de rival. Eu faço vários tipos de trabalhos. E lógico, esses trabalhos são pagos, são cobrados pra poder fazer, mas esse vai ser de graça pra você. Você vai deixar o seu nome aqui embaixo, aqui nos comentários, você vai deixar o seu nome. Dizendo assim, eu quero um trabalho. Só isso, eu quero um trabalho, porque eu já sei que você quer participar desse sorteio. E todo final de mês, eu sorteio um trabalho pra vocês totalmente grátis. Não vai pagar nada, não vai pagar mão de obra, não vai pagar material, não vai pagar nada. É 0800, grátis. Então, coloca o seu nome aqui embaixo, dizendo, eu quero o trabalho que eu já sei que você pode. Aí as pessoas estão me perguntando, mas eu só posso participar só desse vídeo? Você tem vários vídeos aí no seu canal? Posso participar dos outros vídeos? Dos outros canais? Pode e deve. Tá? Aí vai aqui no card, vai aparecer aqui em cima, vai aparecer outros vídeos que eu tenho aqui no canal. Clica nesse vídeo, assiste o vídeo, tá? E deixa seu nominho lá embaixo também. Deixa seu nome lá, porque você vai ter várias chances, né? Em vez de você participar, ter chance só em um vídeo, você vai ter várias chances em vários vídeos, tá? Então, as pessoas estão me perguntando, mas eu só posso participar só desse vídeo? Não, pode participar de todos os vídeos que eu tenho no canal, você pode participar. Se você ganhar, você vai ser bem-vindo, não tem problema nenhum, porque as outras pessoas vão poder fazer o vídeo. Então, você não está passando por cima de ninguém, você não está enganando ninguém. Porque as outras pessoas também têm o mesmo direito. Então, pode, todo mundo, vai aparecer aqui do lado, aqui embaixo, vai aparecer outros vídeos também. Pode clicar nele, assiste e coloca seu nominho lá embaixo. Quem quiser para oração, aí você vai colocar oração, tá? Coloca seu nome ou o nome da pessoa que você quer. Oração, que eu já sei que aí é para oração, aí todo dia eu vou fazer uma oração para vocês. E quem colocar trabalho, eu já sei que esses nomes é para o sorteio de trabalho. Tá bom, pessoal? Não esquece de dar o like, não esquece de dar o joinha, não esquece de compartilhar esse vídeo. Se inscreva no canal, clica no sininho para você receber novas simpatias, tá? Porque vai aparecer outras simpatias, todo dia eu faço simpatias. E aí você vai poder participar também, tá? E essa era a simpatia de hoje. Faça, tenho certeza que vai dar certo e... Tchau, tchau! Até a próxima!